O vídeo já vai começar, então se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora, aperte no sininho e fique por dentro de todas as futuras novidades. E aí, esse cara de branco aqui na ponta, ó, tá tocando esse viola, violino, sei lá, o que que é isso aqui? Esse cara, André, ó, sua esquerda, sua esquerda, o primeiro cara sentado de branco. Isso aí, viola. Viola. Aí, arruma o mic dele ali, só que eu já passar o dele, que eu copio pro resto o ganho, entendeu? Arruma e pede pra ele, que você toca na intensidade, se eu tocar, só postar o ganho, então eu vou copiar pro resto. Também, tem que ter que eu copiar aqui mais, depois eu tô batendo. É, tá longe, eu acho. Assim não atrapalha não? O problema aqui é... Então deixa assim, tá bom. E aí? O que é que falou? O Alexandre falou que tá o que aí? O trombone? É, o trombone doido, tá ligado aí, tá ligado. Não consegue, né? Alexandre, Pedro e André, canal 4. Já troca logo esse cabo, por favor, se ela faz aquela fêmea assambada, troca logo ele, canal 4. Por favor, procura a análise. A CIDADE NO BRASIL 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 Se você gostou, não se esquece de se inscrever no meu canal. Isso é muito importante, ajuda o canal a crescer. Falou? Valeu, obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.